E o tempo que se seguiu, a chegada, o frio, a neblina, a vegetação exuberante, imagens inéditas para o extasiado viajante, nas cenas que se sucediam a todo instante. As cenas de fins de outono me reanimavam, esqueci a dor e a tristeza que teimavam, devido frustrações, que me acompanhavam. O tormento da partida, a paixão mal resolvida, a angústia de ter deixado a amada esquecida, devido a sofrida mudança de vida. O veículo seguia na precária e sinuosa estrada, no banco de trás, na janela, sem dizer nada, a angústia da mudança, era mal disfarçada. Araucárias centenárias, animais nas pastagens, os chalés de madeira, comuns naquelas paragens, na estrada trigais dourados, em ambas as margens. Boa parte da viagem, absorto nos pensamentos, não dei conta, que percebeu meus tormentos, notei então, que viajávamos mais lentos. Então voltei, meninos, disse um cumprimento, de imediato, pararam o veículo no acostamento, e me perguntaram o que estava sobrando. Abri um sorriso, e disse que esse era meu jeito, disseram que parecia que eu tinha dor no peito, tranquilizei-os, para um mal entendido ser desfeito. Chegamos a balsa nova, admirava o que via, as construções de madeira e a gente que ali vivia, logo avistei a ferrovia, onde boas experiências vivenciaria. José aproveite a hora da chegada, é a melhor, o tempo que se seguirá, será bem pior, seja bem-vindo, disse alguém a meu favor. E o tempo que se seguiu, o cotidiano. Quem foi que matou esta cobra, logo na minha primeira inspeção da obra, acabei por protagonizar uma história folclórica. Um ajudante mal encarado, com o facão na mão, voltou-se na minha direção, decidido de antemão, descobrira quem foi, só não esperava sua reação. Sem pestanejar, desferiu o golpe certo, fechei os olhos ao ver a lâmina do facão tão perto, o facão atingiu o chão, dos meus pés muito perto. Ao abrir os olhos, vi o riso insano do agressor, faltou pouco, para a Urutu ter picado o doutor, então vi a cabeça da Urutu amputada, pelo salvador. Em ritmo acelerado, a obra prosseguia, a fábrica dependia dos baixos fretes da ferrovia, a terraplanagem tardia, pois chovia todo dia. De vez em quando ocorria uma aragem, servia para recuperar o atraso na terraplanagem, isso nos dias de descanso, parecia sacanagem. Dormia em Curitiba e na obra passava o dia, e o canteiro da empreiteira as refeições fazia, pois a sua cozinheira, receitas da roça sabia. Voltava a noite, e bem cedo partia, ao lado do teatro, no hotel da companhia, nos fins de semana permanecia. Nessas noites, um vermouth com gelo bebê, a saudade da amada e da família batia, numa mesa só, até que quase adormecia. Então me recolhia, o maitre uniforme servia, um segredo seu para ressaca, dizia, e reanimador para trabalho pesado, todo dia. E o tempo que se seguiu, a sobrevivência. Já estabelecido em um apartamento alugado, com o horário de trabalho normalizado, buscava companhia e melhorar meu aprendizado. Fins de semana passeava, algumas vezes, com a amiga da academia ou do curso de inglês, e viajava para casa todo final de mês. Um dia não reclamar do clima no frio, bastava adequar seu estilo e ser criativo, dotar sua moradia de ambiente aquecido. Até acontecer comigo, em pleno inverno, durante o banho, um choque térmico, pois não dispunha de aquecimento interno. Durante o banho, o chuveiro elétrico queimou, ensaguado por inteiro, continuar me restou, sentia-me alterado, e um desmaio ameaçou. Liguei para uma amiga que me socorreu, sua irmã era médica e me atendeu, trocar de apartamento, o susto me convenceu. Comprei um apartamento mais moderno, vestes com aquecimento interno, próprio para passar o inverno. Então, já me preparava para formar um lar, nova mudança começou a se ensinar, para meu lar de origem, voltar. Quero ver, ameaçou em não aceitar, desisti, quando ela não quis me acompanhar, e mais uma vez só, tive que mudar. Pensei que este sempre foi o meu lugar, que retornar me ajudasse a conquistar, os sonhos e realizações, que sempre vou buscar. Pensei que este sempre foi o meu lugar, e mais uma vez só, tive que mudar. Pensei que este sempre foi o meu lugar, e mais uma vez só, tive que mudar.